O sábado foi de imunização. Antes de seguir para um balneário para curtir o final de semana, a Iana passou no posto de saúde para conferir as vacinas da filha. Vou levar logo ela, já que ela acordou cedo, vou levar ela para tomar a vacina, a gotinha, deixar tudo em dia. O dia D da campanha de vacinação contra o sarampo e a polio foi realizado em vários pontos da cidade. A preocupação da Deisiane é evitar qualquer doença mais grave. A preocupação de todas as mães que a gente tem é de manter o cartão de vacina dela sempre em dias e estar imunizando ela contra as doenças que possam vir, que nem contra o sarampo e várias outras doenças também que pode estar acarretando, de acordo com a idade dela. Mesmo com a mobilização, a procura pelas vacinas foi pequena. Isso é muito preocupante por conta do surto que nós estamos tendo aqui em Boa Vista e gostaríamos muito que esses pais pudessem vir fazer a vacinação, estar atualizando a caderneta dos filhos, justamente para que não se espalhe mais tanto o sarampo. Tanto o sarampo, a polio está disponível aqui, no caso a vacina. A vacinação continua nos postos de saúde. O público-alvo são crianças maiores de um ano e menores de cinco contra a polio e de seis meses a 14 anos contra o sarampo. Roraima é um dos estados que mais registrou casos de sarampo nos últimos meses. A campanha de vacinação segue até o dia 31 de agosto.